De manhã custa abrir os olhos, de manhã é sempre uma correria, de manhã só queremos estar em silêncio, de manhã gostamos de ir ao café mais próximo. Pequeno Almoço McDonald's, tão perto, tão bom. Das 8 às 11 da manhã, o McDonald's serve o seu pequeno almoço favorito feito na hora para todos os gostos. Aproveite os nossos cupons em mcdonalds.pt Aproveite os nossos cupons.